A santa praia é o Mão Lombo, que parece um livro aberto A praia é o lugar certo, onde a onda sofre trombo Onde Cristóvão Colombo passou navegando um dia E Castro Alves escrevia com Eugênia do seu lado A praia é papel molhado de Deus escrever poesia Cada nuvem é um lençol que Deus botou no planeta A asa da barbuleta para a flor é um lençol Veja o Mão Lombo e o Sol, não se encontram nenhum dia Ele é quente, ela é fria, ela é branqueira, é dourada A praia é papel molhado de Deus escrever poesia A praia é o lugar seu, escolhido por Jesus Onde a lua mostra a luz, onde a onda se ergueu E Cacimiro de Abreu se afogou na maresia Ulisses caiu um dia e mais nunca foi encontrado A praia é papel molhado de Deus escrever poesia A lua corra de Cambraia toma onda do oceano Porque a mão soberano fez ela quando desmaia Quem não lembra que na praia o padre Oxieta um dia Fez para a Virgem Maria um poema ajoelhado A praia é papel molhado de Deus escrever poesia A praia cumpre as lições O oceano entrega o navegador que navega seguindo os destinos bons Os luzidas de Camões escritos na maresia Portugal carvou a filha desse papel desenhado A praia é papel molhado de Deus escrever poesia A praia é papel molhado de Deus escrever poesia A Praia Especial Azulada, verde e branca Horas que o vento destranca Seu quadro fenomenal No momento que Cabral pisou no chão da Bahia Olhava a praia e dizia É o lugar abençoado A praia é papel molhado De Deus escrever o poesia Sei que a praia é o lugar Abençoado por Deus Aonde os destinos meus E sempre em prazer de passar Cristo não nasceu no mar Mas bem que ele deveria Ter nascido lá um dia Pra o mar ser abençoado A praia é papel molhado De Deus escrever poesia Amém 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 Tchau, tchau.